Fala aí galera, beleza? Boa tarde. O vídeo hoje é curto, objetivo, bem tranquilo. Instalei aqui as pedaleiras no Jetta, tá? Cabe no Jetta, cabe no GTI, cabe na Tiguan, enfim, bem tranquilo. Desmontei essa lateral aqui para poder prender ela com acabamento perfeito, como ficou aqui, tá bom? Vai ser bem objetivo o vídeo, tá gente? Aqui do lado, essa semana eu compro as soleiras já, se Deus quiser, com o logo do R-Line. Os Pedal Shift já estão aqui, né? Está instalado já o volante com o Pedal Shift, para quem não viu tem vídeo aí no canal. Botei os extensores e vou trocar aqui o acabamento do câmbio, tá? Vou botar do GTI, vai ficar top pra caraca. Enfim, muita coisa nova, se inscreve aí no canal, deixa um like e vamos embora para a saga do Jetta. Bom pessoal, vamos lá, bem objetivo, tá? Existem vários kits de pedaleiro no mercado. O mais importante, comprar certinho para o carro, né? No caso aqui do Jetta ou do Golf também, ele tem essas travas, tá vendo? Procura os que tem a trava para poder encaixar perfeitamente. Principalmente aqui no freio, ó. São duas travinhas também, tá vendo? Duas guias, na verdade, né? Para poder prender ele e não soltar. Como é que a gente vai fazer? Eu já limpei tudo aqui dentro, tá vendo? Já limpei o descansa-pé, limpei os pedais também. Por quê? Esse daqui a gente vai tirar, ó. Só puxar e vamos tirar ele. Tá vendo aqui, ó? Onde vai encaixar o do freio, ó. Então, o do freio é muito simples, é só prender aqui, a gente vai prender e vou encaixar. O do acelerador é um pouquinho mais chatinho de colocar, tá vendo? Que ele tem essas duas abinhas, ele tem que encaixar certinho aqui. Não é complicado, é porque a posição é ruim. Enfim, daqui a pouco eu vou prender ele ali também. E aqui o do descansa-pé tem algumas pessoas, inclusive em lojas, tá? Que eles puxam esse acabamento aqui na força ou usam uma espatulazinha assim na força. Levanta, tira um pouquinho na força também e coloca o outro. Eu não vou fazer assim, tá? Vou fazer da forma tradicional. Nós vamos puxar aqui, ó. Tá vendo que tem um acabamentozinho? Aqui tem um parafuso. Eu vou soltar esse parafuso, vou levantar esse acabamento aqui. Vamos soltar essa peça toda, trocar a pedaleira, botar a de aço escovado e montar o restante. Bom, eu tentei improvisar aqui um trepé para poder liberar minhas duas mãos, ó. Aqui está a pedaleira do freio, né? Nós temos aqui duas marcações, que é onde vai entrar essas duas guias. Então vamos lá, ó. Encaixar aqui. Olha aqui, ó. Achei a guia de primeiro, ó. Achei, ó. Só empurrar. Ó, travou. Quando a gente passa a mão aqui por trás aqui, você sente que a guia passou pelos dois buraquinhos que tinham? Ó, muito simples, tá? Do freio dar no lugar. Agora vamos sofrer um pouquinho com essa daqui, ó. Com a do motorista, né? Teoricamente a gente vai ter que entrar ela por aqui, ó. E fazer ela encaixar e ir rodando. Só que é complicadinho pela posição, como eu falei. Mas ela vai, tá vendo? Um pouquinho de força. E ela tem que entrar dos dois lados, tá, gente? Pronto, ó. A pedaleira do freio já tá no lugar. Do acelerador também. Dá muito trabalho do acelerador, tá, gente? Cheguei a suar aqui, porque a posição é ruim. Qual foi o macete que eu achei melhor aqui, ó? Peguei uma chave de fenda de ponta fininha. Encaixei a aba do lado de lá, né? Do lado de dentro do carro. E vim com a chave de fenda aqui por baixo, ó. Puxando essa parte dessa aba de plástico pra fora. Depois que ele encaixou, passa o dedo em volta aqui por trás. Pra ver se ele encaixou por completo. Ver se ele não mastigou, tá? Pra poder não soltar a pedaleira daqui, ó. Presinha, certinha. Agora eu vou prender a câmera aqui, ó. Pra gente soltar o descansa-pé. Vamos lá. Aqui, gente, ó. Puxa pra levantar o capu, né? Como se você abriu o capu. Aí vocês vão ver que tem um acabamentozinho aqui, ó. Chave de fenda fininha. Vamos puxar esse acabamento, ó. Pronto, soltou, ó. Acabamentozinho aqui na mão. Vou guardar aqui pra depois a gente prender ele. Puxa um pouquinho aqui. A chave de fenda fina também, pontinha. É a mesma chave de fenda de pontinha fina, ó. Vou entrar aqui. E vamos rodar, ó. É um parafusinho de plástico, tá, gente? Assim... Faz com cuidado pra não quebrar, tá? Ó, soltou. Na mão aqui, ó. Tirei. Feito isso, eu já liberei essa parte aqui, tá? Essa parte grande. Pra poder soltar ela. Como é que a gente vai fazer, ó? Vou vir aqui. Do lado de cá, ó. Soltar esse acabamento. Pode vir na mão mesmo, tá, gente? Não tem problema não, ó. Deixa eu puxar pra cá pra vocês verem, ó. Ó. Liberei esse acabamento. E agora eu consigo liberar o outro. Deixa eu prender de novo a câmera aqui, que eu vou ter que usar as duas mãos. Ó. Liberei um, né? Vou levantar aqui de novo o capô. Pra poder conseguir liberar o outro, ó. Aqui por dentro. Ó. Pronto, ó. Liberamos os dois. Agora, como eu falei, tá vendo? Fica mais fácil da gente mexer e tirar a pedaleira, tá vendo? Sem arriscar de quebrar, sem nada, ó. Que agora ela tá solta aqui, ó. Só a gente puxar. Ela veio, ó. Como eu tava falando, aquela paralela que eu comprei, ela tem que ter o mesmo acabamentozinho aqui atrás, ó. Vocês vão reparar, ó. Que é igualzinho, ó. Aqui tem um, aqui tem outro. Aqui tem um, aqui tem outro. Agora vou ver. Olha aqui, ó. Pedaleira tá aqui. Vocês vão reparar que tem duas travas do lado de cá e aquelas duas do meio aqui, tá? Deixa eu virar pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Duas travinhas aqui e essas duas centrais. Por quê? Essas laterais vão encaixar aqui e as centrais aqui, ó. Se liga pra poder travar direitinho aqui, tá? Então vamos tentar fazer com uma mão só pra vocês verem, ó. As duas laterais aqui, ó. Como a mão só um pouquinho mais difícil, mas vai dar pra fazer pra vocês verem. Ó, já foi. Aí preste atenção nessas duas da ponta aqui, ó. Ela tem que passar por dentro. Tá vendo aqui, ó? Passou por dentro, por dentro. Pronto, ó. Travou. Já foi, ó. Simples, tá vendo? Dá um pouquinho mais de trabalho soltar essa lateral aqui, mas consegue fazer com muita segurança, tá? O pessoal de loja costuma só puxar aqui e consegue travar. Só que esse plástico acaba cortando o dedo, machucando, pode quebrar também. É mais fácil assim, gente. É só um pininho, ó. É um acabamentozinho aqui do lado e um pininho. Esse acabamento aqui é só puxar, como vocês viram, e puxar o outro. Bem mais fácil, ó. Vou montar tudo aqui, volto pra mostrar pra vocês. Pedaleiras no lugar. Aqui ficou, né, a original, o descansa-pé original e o do freio original que eu vou guardar. E aqui, ó, olha o resultado. Ficou muito top, né? Ficou bonito demais, ó. Perfeitinho, perfeitinho, perfeitinho. Dá um pouco de trabalho desmontar aqui, ó, mas o acabamento, gente, fica certinho, ó. E não corre o risco de se machucar e nem quebrar o plástico, por exemplo, ó. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica perfeito o acabamento. Essa semana também eu vou comprar a soleira. Eu achei uma que tem o símbolo do R-Line. Eu achei bem bonito na foto. Eu vou comprar essa semana também pra gente trocar e provavelmente também o acabamento do câmbio ali. Eu recebi um... Até ganhei, na verdade, né, da Germanicara de um de GTI. Tô pensando em trocar. Vamos ver. Enfim, deixa um like no vídeo aí, se inscreve que não for inscrito e até o próximo, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau. Valeu!